Música O comandante do 26º GAC, Grupo de Artilharia e Campanha, Tenente Coronel Augusto, foi convidado para uma entrevista coletiva promovida por alunos da Especialização em Comunicação Social da Unicentro. Na oportunidade, o comandante destacou algumas ações quando esteve no Haiti pela Força da ONU. A população sem o atendimento, base de infraestrutura, grupos armados que tomaram conta do país, em alguns lugares, principalmente na capital, que não deixavam o governo exercer o seu poder. Inclusive que os órgãos que estão vinculados à Organização das Nações Unidas desenvolvessem algum trabalho de ajuda humanitária. E era isso que estava acontecendo no Haiti a partir de 2008. Na educação, um povo com poucos recursos e escolas. O interessante é que as escolas são pagas, mesmo sendo escolas vinculadas ao governo. A partir do próximo semestre, dois novos oficiais do 26º GAC partem para o Haiti. Nós temos dois militares do 26º que estão previstos para comporem a tropa que vai ao Haiti no segundo semestre. A partir do próximo semestre, dois novos de A partir do próximo semestre, dois novos de